Meus amigos do canal Edson Trabaco Suporte para mais um vídeo aqui, esse vídeo é especial, não esqueça de deixar o like aí, se inscrever no canal, ativar o sininho, se esse vídeo está te ajudando, se esse canal está te ajudando, compartilhe esse canal para mais gente, para que você possa me ajudar a crescer no YouTube gente, então eu conto com você beleza? Ajuda o Edson Antenas aí, Colatina, a crescer no YouTube também, certo? Não somente instalação de antena, mas no YouTube também eu quero bombar gente, então o meu objetivo é esse, certo? Postar vídeo para te ajudar e você me ajudar se inscrevendo no canal e ativando o sininho. Você esqueceu o seu e-mail do seu Facebook ou você criou o seu Facebook com o seu número de telefone que você não tem mais o seu telefone, é, aqui nesse vídeo eu vou te mostrar passo a passo como você recuperar aquele Facebook que você esqueceu o e-mail ou você esqueceu o número de telefone, ou você perdeu o número de telefone, foi roubado o seu número de telefone, o seu telefone, ou você esqueceu de fazer aquela recarga e você não tem mais aquele número, aqui nesse vídeo agora eu vou ensinar você a recuperar seu Facebook sem o seu e-mail e sem o seu número de telefone. Isso aí meus amigos, fique comigo, esse vídeo é para que você, esse vídeo é para que você, se você esqueceu o e-mail e o número de telefone do seu Facebook para ter acesso e você só lembra a senha, então fique nesse vídeo até o final que você vai aprender passo a passo, isso aí meus amigos, passo a passo, se inscreve no canal e deixe também gente, dá um like nesse vídeo aí. Na tecnologia do canal Edson Trabaque Suporte, gente, aqui agora eu vou te mostrar passo a passo como você recuperar seu Facebook, isso aí, se você tem o seu Facebook aí, seu celular formatou, você esqueceu a senha do seu Facebook, aliás, você esqueceu o e-mail do seu Facebook e esqueceu também, você criou o seu Facebook através do seu número de telefone, mas como você criou ele há alguns anos atrás, um ano, alguns meses e você perdeu esse número de telefone, você não tem esse número de telefone mais, então eu vou te ensinar aqui passo a passo, como você fazer para você recuperar esse Facebook seu, sem o seu e-mail e sem o seu telefone, beleza? Então fique comigo aqui nesse vídeo que passo a passo eu vou te mostrar aqui, beleza? Você vai acessar o aplicativo do seu Facebook, com o Facebook já, ah mais Edson, eu só tenho um Facebook, mas eu não quero criar outro Facebook, você vai usar então, pedir aí o celular da sua parente, do seu amigo, para que você possa fazer esse procedimento, beleza? Você não quer criar outro Facebook, você quer recuperar aquele que você esqueceu o e-mail ou você criou ele através do seu número de telefone e você não tem mais aquele número que você criou, então aqui eu vou te mostrar passo a passo, como você recuperar através de outro Facebook, você vai entrar em outro Facebook de um amigo seu, correto? e aqui você vai estar entrando aqui no seu celular, no seu Facebook e vai estar carregando gente, me desculpe a demora por carregar, porque eu estou na minha rede móveis, né? Rede móveis você sabe que às vezes é bom, às vezes é uma porcaria, então nunca se tem aí uma internet boa aí direto. Tá carregando aqui para entrar no meu Facebook, só um minuto que vai carregar, carregou, beleza. Aqui, eu vou entrar com outro Facebook meu, ou você vai entrar no Facebook do seu amigo. Pede ele rapidinho, faz assim, faz favor, me peça o celular rapidinho que eu vou fazer um negócio aqui para me recuperar o meu Facebook que eu esqueci o e-mail dele. Então aqui vai ser um procedimento fácil, rápido e objetivo que você possa estar recuperando no seu Facebook aí, beleza? Só aguardar, gente. Enquanto isso, você vai no meu canal aí, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, gente, ativa o sininho e também você vai curtir esse vídeo e deixar um comentário. Deixa eu explicar como é que a plataforma funciona do YouTube. Quando você curte o vídeo que você assiste e você deixa lá um comentário, o YouTube ele reconhece que esse vídeo está sendo bom para você, bom para todos e vai começar a recomendar o meu conteúdo para mais pessoas e você assim vai estar ajudando o meu canal a crescer cada vez mais e mais. Primeiro passo que você tem que fazer para ajudar o canal a crescer é se inscrever aí no meu canal, certo? Ativar o sininho e curtir o vídeo que você está assistindo, esse e entre outros vídeos aí que eu tenho abaixo aí no canal e também deixar o seu like aí no vídeo, certo? E dar um comentário aí para mim também. Pode ser qualquer comentário, gente. Tudo bem? Foi bom? Gostei? Você é bonito? Você é feio? Você é idiota? Aí não, gente, mas você pode estar deixando um comentário aí para me ajudar e deixar também as suas dúvidas, né? Ah, eu tenho uma dúvida aqui, Edson, eu quero saber como é que eu faço isso no meu Facebook, eu quero saber como é que eu troco a capa do meu Facebook, como é que eu troco o perfil, eu não sei. Eu estou com o meu perfil já tem há mais de anos aí, então deixe nos comentários abaixo aí, certo? Desse vídeo ou de outro vídeo aí que eu vou estar te falando passo a passo e vou estar fazendo um vídeo e postando aqui também. Por isso que o bom é você ativar o sininho para que você possa receber esse e outros vídeos que eu vou estar postando aqui no canal. Então, não se esqueça de deixar o seu like, beleza? Isso aqui, gente, estou fazendo para que a internet possa voltar normal no meu celular. eu faço sempre isso aqui, quando a internet está ruim, entendeu? Eu faço isso aqui para que ela possa voltar e ficar boa de novo, né? No meu celular de novo. Eu faço isso aqui. Eu faço isso aqui. Entrou aí no meu Facebook ou no Facebook do seu amigo que ele já está online no seu celular do seu amigo, você vai vir aqui nos três tracinhos aqui na parte de baixo da mensagem ali, ó. Você vai tocar nele. Desculpa, gente, você vai primeiro na lupa aqui em cima aqui, ó. E você vai pesquisar o Facebook que você tinha, o perfil. O seu nome, no caso, né, que você colocou no seu Facebook. Você vai achar e você vai clicar ok em cima dele. Você pode ver que esse aqui é outro perfil meu, não é o mesmo, é outro perfil. Você vai vir aqui na parte de baixo, debaixo do meu nome, do meu Facebook aqui, debaixo do técnico instalador de antenas, tá a mensagem, o telefonezinho e três pontinhos. Você vai nos três pontinhos aqui, ó. Quando você apertar nos três pontinhos, vai aparecer lateral aqui, ó. Amigos, ver amizades, obter, apoiar denúncia, denunciar perfil, bloquear, pesquisar. Embaixo é o que a gente vai usar agora. Link do perfil de Edson Trabalho. Link personalizado de Edson Trabalho no Facebook. Você vai copiar esse link aqui, ó. Beleza? Copiou esse link? Aí você vai sair desse Facebook, retornar, retornar, três tracinhas aqui em cima, descer na última opção, sair. Você vai sair do Facebook. Esse procedimento, gente, é para que você esqueceu aí o seu, o seu, no caso, do, no seu e-mail ou o telefone que você usou para criar o seu Facebook e você não tem mais ele. Entra em outra conta. Você vai clicar sobre a parte do telefone ou e-mail, aonde você vai apertar e segurar. Aperta, segura e vai aparecer a parte colar. Você vai colar aquele link aqui. E aqui, como você sabe, se você lembrar a senha do seu Facebook, você vai colocá-la aqui. E vai entrar. Isso aqui é o seu Facebook. Você vai sim continuar. Como assim, gente? Você apareceu aqui a parte de confirmar por e-mail, por SMS ou confirmar pelo telefone? Edson, eu não tenho, eu não tenho nem meu telefone e nem meu e-mail. E agora? O que eu faço? Né? E agora? Você vai, se você errou a senha, você vai inserir senha para entrar. Aqui você vai colocar a senha que você lembra. E vai entrar. Show de bola. Você está aqui com o seu Facebook. Correto? Agora você pode entrar nos três tracinhos aqui, ó. Para que a segurança dele fique melhor. Vai em configurações. Vai em configurações também em cima. Informações pessoais. Aqui você pode colocar o e-mail que você tem. Exemplo, informações de contato. Aí eu não tenho nem o e-mail, Edson. Você vai colocar o seu e-mail aqui. Ah, é, você tocou no outro número do telefone. Você vai adicionar o telefone. Aqui você vai colocar 27DD992878576. Não vai colocar esse telefone aqui, esse aqui é o meu. Mas você vai colocar o seu aí. E aqui você vai ter um código de confirmação. Né? Que vai chegar no seu telefone. Quer ver, ó. Deixa eu te mostrar aqui. Tá aqui, gente, ó. Chegou. 90, 94, 33. Eu só estou te mostrando para você fazer isso aqui, ó. Aí você vem aqui. 90, 94, 33. E vai confirmar. Beleza, fechado. Isso aqui, gente, é para você colocar o outro telefone aqui no seu Facebook. Agora você não fica mais sem entrar no seu Facebook, certo? Mas eu vou vir aqui de novo nesse número do telefone e vou remover. Porque eu não quero ele aqui. Eu tenho ele já em outro Facebook. Eu vou remover esse número aqui. Aí pede para digitar a senha do Facebook. Remover o telefone. Fica em cima de remover o telefone e pronto. Não puderam ser salvas. Vem informações pessoais. Eu vou ver se ele está aqui ainda ou não. E esse aqui não. Informações de contato. Ó, ele não está aqui. Então o telefone foi removido do seu Facebook. Mas no seu caso, você vai deixar o telefone aí no seu celular, no seu Facebook. Para quê? Para que você depois, quando você perder, esquecer seu e-mail, você não vai ficar na mão. Ah, mas Edson, eu quero adicionar meu e-mail. Você vem aqui e adicionar e-mail. É o mesmo procedimento. Você vai colocar o e-mail que você quer adicionar aqui e vai adicionar e-mail. No seu e-mail vai chegar um código e você vai fazer o mesmo procedimento aí do seu telefone, beleza? Então, gente, essa é uma forma rápida, fácil de você recuperar aí o seu Facebook. Eu vou fazer o próximo vídeo agora. Eu vou falar sobre se você esqueceu tudo. Você esqueceu tudo. Você esqueceu seu e-mail, esqueceu sua senha. Né? Ou você esqueceu somente sua senha e sabe o seu e-mail. Fique no canal. Edson Trabalho Suporte. Que vai ter mais vídeos aí sobre isso, gente. Então, ó, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho aí. Tamo junto.